A CIDADE NO BRASIL Da prisão por Herodes Da perda da liberdade do apóstolo Pedro Numa sequência que se desenhava tão forte Primeiro foi Estevão apedrejado, depois Tiago E o apóstolo Pedro estava preso Eu vou ler só um versículo desse texto Que é o 10, que diz assim Repitam comigo, só repitam comigo E quando passaram a primeira e a segunda guarda Chegaram, mais forte, chegaram A porta de ferro Que dá para a cidade A qual se lhes abriu por si mesma E tendo saído Percorreram Uma rua E logo O anjo Se apartou Dele Desnecessário Se faz Que eu Tente explicar Um texto Um texto tão conhecido Claro, com a igreja como a igreja de Santos Meu Deus Com essa história do senhor De seu pai Eu vi seu pai No Recife Eu era criança Mas eu lembro do seu pai Pastor Como era o nome? João? João Corria Muito bem Esse texto é um texto Que por si só se explica Havia uma grande perseguição Da igreja Da igreja primitiva Da igreja daqueles tempos E Começaram a perseguir Os servos de Deus E aquela coisa toda E Era Haveria Páscoa E Pedro estava Preso Né O apóstolo Pedro Estava preso E me chama a atenção Nesse texto Algumas coisas do tipo Eu não sei como é que se consegue dormir Numa situação daquela Pastor Jango Eu não sei como é que se consegue dormir Numa situação daquela Senhores e pastores Ele dormia Diz o texto Literalmente dormia Tanto que o texto diz Os senhores conhecem o capítulo 12 Que fez-se um clarão O anjo acordou De se vista-se Tira essa roupa de presidiário Tira essa roupa Te veste E me acompanha A Bíblia diz que eram Quatro Quaternos De soldados Não eram um só Eram quatro quaternos E quando eu leio esse texto Eu sou obrigado A imaginar Queridos Que Como Deus trabalha Com um detalhe Chamado Etapas Diga comigo Etapas Fala comigo Etapas Em muitos lugares Que eu ando E na minha Pequena vida Ministerial 25 anos Como pastor Eu tenho Convivido com Alguma outra pessoa Que eles gostam muito De atalhos Isso será para o nordeste Às vezes eles querem um atalho Deus não Trabalha com atalho Deus trabalha Com etapas E aí o texto E aí o texto diz Que fez-se luz Vamos Siga-me E ele saiu Passou a primeira guarda Passou a segunda Eram 16 soldados Distribuídos Eu não sei se dois Ao lado dele Porque haviam dois Ao lado dele Provavelmente dois na porta E três Eu imagino Não sei Não estou dizendo que era assim E três quaternos De três Porque eram 16 soldados E lá vai Pedro Se eu fosse Pedro Se eu fosse o apóstolo Eu provavelmente diria Que maravilha Fez-se a luz Engraçado que a luz Só se fez para ele Porque não acordou Ninguém mais que estava lá Não é verdade? Minha guarda viu Deus para te dar livramentos E para operar o milagre Na tua vida Ninguém De lá De farol vai ver Não entenderam não Estou dizendo que Deus para te dar o milagre E te exaltar Meu irmão Ninguém que é teu inimigo Vai ver Vai ver depois Quando Deus te exaltar E fizer o milagre Na tua vida E ele saiu Se eu fosse ele Eu estou querendo dizer o seguinte Se eu fosse ele Eu sairia feliz Eu dizia Mas meu Deus Tem uma porta de ferro ainda Tudo bem Me livrou desses homens E a porta de ferro Quem sabe Você está nesse culto hoje Dizendo assim Pastor Mas é que eu tenho Uma porta de ferro Na minha vida Algumas etapas Deus já começou A fazer Quando eu leio Esse texto também Eu sou Eu fui bancário Nos anos 80 No tempo do Banorte Muitos dos senhores Nem eram nascidos E E eu me lembro Quando aquele negócio Começou de porta Porta com sensor Era o aeroporto A gente chegava E a porta Isso é antigo Isso era o tempo Lá vem Pedro E a porta de ferro Que era Provavelmente O O O momento mais decisivo Era a porta de ferro E eu disse lá atrás Que Deus trabalha com etapas Nós somos muito Nós somos muito Levados a querer As coisas Do nosso jeito Dos lugares Que a gente acha Que é ali Que Deus vai fazer E muitas vezes Não é ali É de cá É de baixo É de cima Deus sabe Quem usar Para te abençoar E para te exaltar E para fazer Te chegar Onde ele quer E lá vai O apóstolo Sendo Cuidado pelo anjo E a porta de ferro Imagino Quando chegou Na porta de ferro Aconteceu lá atrás Lá atrás O sensor do céu Disse Abre-te E ele Mas não vale Nem glória a Deus Não vale Meus queridos Eu estou falando isso Para os senhores E agora eu vou encerrar Não é passou Eu vou encerrar O Deus que começou Contigo A boa obra A aperfeiçoará Deus não deixa Nada pelo caminho Deus não começa Nada que ele não termine Deus que começou A boa obra Na tua vida Diga comigo Nesta noite A porta de ferro A porta de ferro Da minha vida Deus Deus E só Deus Vai abrir Na última etapa Da minha vitória Deus Deus Obrigado.